E aí galera, beleza? Aqui é o vídeo de hoje, mais um vídeo de Tabs, Totally A Create Barrel Simulator E a gente tá no episódio 345, e a gente vai continuar a campanha, como vocês pediram pra gente continuar a campanha Deixa eu ver quantos níveis faltam, faltam 4 níveis? Mas será que esse vídeo vai dar só 4 níveis? Eu tô vendo que vai demorar pra caramba passar esses níveis, não, na verdade, faltam 5, contando com 16, né? É verdade, faltam 5, contando com 16 Vamos lá, amigos, vamos montar as estratégias históricas do JNQ Estamos enfrentando aqui os japoneses e eles são samurais, beleza? Samurais são caras com espadas que, caraca, tem muito cara aqui nesse mapa, beleza? O que eu vou fazer pra derrotar esses samurais, galera? É simples, é simples Maravilha, como é que você vai derrotar os samurais? Eu tenho 1.500 dinheiro, só faz isso aqui, ó Pressão, confia em mim, vocês confiam em mim? Confia em mim Pronto, acabou, acabou o japonês, acabou, não tem como não, pressão Pelo menos, na minha cabeça, isso aqui vai dar certo, vamos acompanhar aqui a guerra de trás Bora, pessoal, já vamos começar a atirar já, pessoal Bora, agora, vai Isso, já dá uma eliminada já, já foi um ali, já foi o Robert Valson ali atrás Galera, eles estão se aproximando, tem como vocês acelerarem essa quantidade de bala aí, galera? Galera, acerta e estira aí, pessoal, boa Pessoal, é melhor começar a acertar mais bala Rápido, galera, acerta nesses caras, né? Beleza, ali tá sendo aberto aquela região ali Meu Deus, os caras tão limpando, o que é isso? Eles limparam praticamente minha tropa, beleza Então, deu muito certo não, porque... eu não sei, só não deu certo Será que lanceiro? Eu não tô pra pensar não, galera, eu tô fazendo umas tropas e botando só, sabe? Pronto, aí, a estratégia da circunferência, peraí, aqui tem que cortar Pronto, vamos deixar assim, é mais estilo É pra mostrar que, pelo menos, eu tentei pensar em alguma coisa, mas, na verdade, não pensei Eu só tenho mais lanceiro, não sei se lanceiro vai ser bom Esse cara aqui, meu amigo, você tá com preguiça de ir pra guerra, né, amigo? Pode mentir, pode mentir Eu não quero lutar, eu não quero lutar Ele não quer lutar, galera, olha a cara dele Não quer lutar, eu não quero lutar, ó, animação Não quero lutar Eita, meu, tá tendo uma guerra aqui, louco, e eu não tô vendo Que isso? É samurai, tá ganhando Samurai, tá ganhando isso aqui, galera, por quê? Pessoal, tropas, ali, animaram ali Pelo menos vocês animaram ali, né? Ali, mataram ali Ok, tá dando certo, tá dando certo Porque eles tão presos em cima de uma muvuca com 30 caras E meus caras, lógico, tão fazendo o quê? Paquera no meio da guerra Olha aí, vocês tão bem, gente? Eles tão esperando o carro de uma lança Mas eu... é, isso é uma lança, tá, galera? Não é outra coisa, não Meu Deus, galera, ali, salva seu amigo Eita, morreram os dois O amor mata as pessoas, galera Fica a dica aí pra vocês Só falta esse cara, matamos Boa, deu certo Deu certo mesmo com os caras de paquerando ali atrás Ok, agora temos esse Samurai maior E isso aqui é o quê? Pelo amor de Deus, isso aqui são ninjas Beleza, temos ninjas aqui Aparentemente temos ninjas O que a gente pode dar pra fazer isso aqui? Vou botar batatão Vocês sabem que batatão é uma estratégia aqui Tipo, desde pequeno funciona Isso aqui vai dar muito certo E vamos botar mais esse igual deles? Vamos, vamos Vamos copiar-se na cara do... Não, mentira, não vou, não Mentira, eu vou Eu tô afim, eu tô afim Vamos botar aqui, vai Não, bota mais um pouquinho atrás Porque tem a galera que vai pegar fogo ali, né? Aqui Botar uns ninjas aqui atrás também É, dá pra botar mais um quê? Dois Samurai, beleza Vamos lá Vamos pra guerra agora Isso aqui tem que explodir ali E pegar, fazer a galera pegar fogo Vai galera, pega fogo aí A gente ganhou muita guerra por causa desse fogo Meu Deus Olha quando o cara morreu só ali Ok, tá tendo que ser na gorra Meu Deus Isso é uma movuca Ok, tem uns caras ali atrás Esse é Taekwondo? Não, é Taekwondo, é mesmo Taekwondo, tem ninjas ali atrás Vamos ver se os ninjas da gente são melhor que o deles Opa, tomou um shuriken ali Opa, tomou um shuriken Opa, tomou dois shuriken Caraca, esse é Naruto Boa, ganhamos Pensei que isso ia ser difícil esse vídeo Tá mó tranquilo Ok, aqui temos estratégia chamada A paralela de Robson Eu não sei porque é Robson Eu botei só Robson Porque falta criatividade na hora Ok, só tem cara de din... Isso não é cara Taekwondo O que é isso aqui galera? Eu tenho dois mil de dinheiro Tá né, vamos botar nosso amigo famoso Trump né Vamos colocar o Trump aqui dentro Ah não, a gente pode ganhar sabe o que? Com isso aqui ó Bota um aqui ó Pressão, pressão Aqui Pronto Ganhei uma guerra Tô falando sério A gente ganhou Praticamente a gente ganhou Sério, sério Vocês não estão confiando né Vocês não estão confiando Pera aí Eu vou colocar só uns Samurais aqui atrás Eita, chegaram As mensagens no Skype galera Desculpa, é a novinha Perdão galera São as novinhas ligando pra mim Beleza Vamos colocar uma tropa assim Eu acho que isso aqui vai dar muito certo Se não der muito certo O que eu vou não é minha, tá? Ok Opa Pera aí Isso aqui ficou muito em cima Como eu pensava Tudo foi tudo planejado pessoal Aqui Pronto Agora tá certo Confia em mim pessoal Pegou fogo a galera lá Matou uma quantidade de tropa legal Matou uns quatro caras Aí vai vir mais cara atrás Eu acho que demorei Eu acho que eu botei um pouco antes ainda Beleza Os caras chegando Espadachinha São ninjas São todos ninjas Socorro São muitos narutos Ai meu amigo ninja O cara tá Nossa O cara pegou fogo não Olha aqui ó Tudo queimado Eita A gente perdeu rápido isso aqui né pessoal A gente perdeu um pouco rápido Não foi? Foi um pouco rápido Não foi? Como é que se diz? Uma surra né Que a gente tomou Vamos botar aqui atrás E vamos corrigir isso aqui Galera Isso não tem que sair Desculpa pessoal Vocês não fizeram nada Na última guerra agora Só Só morreram Ok A gente descobriu Recentemente O que derrota os ninjas São lanceiros Então vamos botar lanceiros Aqui atrás Eu quase botava em cima da árvore Ó Aqui Perfeito Perfeito Uma tropa unida Jamais será vencida É isso que dizem né Quando a gente Quando a gente vai pegar Eita Já perdemos uma tropa Ah não Levanta Isso aí Não pago sem pra nada Tem outro cara preso ali atrás Bom Se não for pra ter um monte De batada no time Eu nem jogo Olha os ninjas agora Beleza Tem os escudos Escuta tancando Escuta tancando Isso é bom Galera Não pule um cara só não Eu sei que vocês gostam De muvuca Mas não vai num cara só não Tem vários caras Pra vocês brigarem ali atrás Olha ali ó Isso aqui é meu Isso aqui é os guerreiros Do meu time Olha o que ele faz Ele quer ficar cortando madeira Sonho de ser alinhador Deu pequeno Eita pô Eu fui ali atrás Voltei Não tem mais ninguém aqui Eita amigão Você vai dar ruim pra você É melhor você ter morrido Com seus amigos lá Eu morri sozinho agora ó Morreu que nem nada Tá Se nossa tropa Não está funcionando Vamos apelar Pra tropa deles né Isso aí Pera botar aqui atrás Mais aqui atrás Aqui ó Aqui ó Aqui ó Ásia Vamos botar também Os ninjas Se é ninja que eles querem Ninjas eles vão ter Vai amigo Você vai ter que Exploder ali metade do pessoal Boa Você explodiu já Deixa a galera pegando fogo agora Beleza A galera Nossa Boa 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 Estou dando certo Isso aqui Vai Vai ninja Eu tenho ninja também não É isso galera Começa a jogar os freekens Esse cara aí Boa Vai narutos Estou dando certo Porque minha galera Estava unida Estava focando Um cara só Ele cai na hora Eu acho que a gente ganhou Isso aqui Mas eu fico triste Porque a gente ganhou Com nossas tropas Sendo iguais Quase iguais né Eu queria ganhar algo diferente Ficar até triste Cara Isso beleza Eu acho que a fase A última fase Sei lá Ok Temos aqui uns samurais mestres Beleza Eu gosto assim Se não for ter mestre Não tem nem graça Para jogar isso aqui Tá bom Vamos fazer um Eu estou afim de apelar mesmo Estou nem aí Bota um negócio aqui Bota outro aqui Bota o que mais Eu quero destruir esses caras Eu não quero nem ter piedade Isso aqui Deixa eu ver o que mais posso botar Para acabar com eles É isso aqui Isso aqui está certo Espera aí Não bota mais um pouquinho atrás Isso aqui Bota aqui vai Vai dar uma imersão maior Eu não sei nem o que estou falando Não botar mosqueteiro não Bota Vamos botar Sabe Vikings Pronto Esses vikings não vão servir para nada Eu espero que esses vikings não atrapalhem a estratégia Porque eu estou Achando que provavelmente eles vão atrapalhar Então deixa eu tirar esses vikings aqui Bota eles aqui atrás Pronto Agora está mais tranquilo Vamos lá ver Que não vai dar isso aqui Lá vem as balas de canhão ali atrás Parece que são para as balas de canhão Pou Já matamos o Samurai Master ali Eita O Samurai Master não morreu Só para constatar Tá galera Cuidado é que o Samurai Master está chegando Pessoal Ele está chegando bravo Ok Começou a batalha aqui Não sei se a gente está ganhando Só sei que a gente está É Está praticamente Ganhando mesmo Mas eu estou preocupado com esse Samurai Master Com as minhas tropas Que não tem mais nenhum Pessoal Tem 4 caras Beleza Tem menos agora Pessoal Tem 3 caras Nossa Vai Isso aqui Não tem ganho É esse aqui Vai Opa Tem uma cara aqui Caraca Meu amigo Até me surpreendeu Olha Passando uma ambulância Que é para esses caras Tá galera Que eles vão precisar de ambulância Porque Meu Deus Eu não ganho isso aqui Então Creio que é essa fase 20 Meu Deus Que que é isso Ah Meu Deus Ele está errado Trump e Healer Se uniram galera E vão montar um exército só Por que são Great War Nobody's Great War Better than the neighbor Olha isso aí Pô 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 A ambulância Com uma loucura No meio da rua de casa Por isso que eu vou demorar No meio da rua Para que a gente saia galera Tem uma casa dentro No meio da rua mesmo Mentira Ok Tem umas galinhas ali Galera Vocês tem que derrotar As caras gigantes Se você não derrotar As caras gigantes Vai dar muito ruim pra gente Vai Healer Taca umas cartinhas aí pra gente Uns e meio né Vai Healer Boa Healer Matou Caraca A gente ganhou Então é isso galera Já eramos aqui a beta do jogo Exatamente Exatamente Deu tempo certinho né Mas espero que você goste da vida Coloca o seu like aí embaixo Que é baixo a porta no canal Comente aí Que coisa que a gente faz No sandbox Que é o caixa de areca Que a gente pode criar tropas Do lado esquerdo e do lado direito E brigar entre si Comente aí Então é isso galera O episódio de André Final já sendo produzido Valeu Beijos e até Myers please Tchau, tchau